Oi pessoal, a gente está aqui hoje com o Felipe Rocha e o Léo Porto. Os dois são fundadores e designers da Porto Rocha, estúdio de Nova York. E para começar a gente vai falar sobre portfólio, o que é importante no portfólio. Eles têm bastante experiência para compartilhar sobre isso. E esse módulo específico vai ser muito voltado para designers, diretores de arte e pessoas que trabalham com coisas visuais. Mas eu acho que mesmo pessoas fora dessas áreas podem ter algumas ideias interessantes com o que eles falarem. Então, para começar, vocês podem se apresentar, falar quem são vocês, um pouco da vida pessoal, um pouco da vida profissional, o que vocês acham interessante e como vocês chegaram até aqui. Legal. Quem vai primeiro? Eu? Eu posso começar. Eu sou o Léo Porto, eu me mudei para Nova York há nove anos. Eu vim para cá para estudar design na Escola Visual Arts. E desde então, eu não voltei para o Brasil. Passei por vários estúdios de design aqui em Nova York. Trabalhei na Pentagram, Shemaif & Geisman, Raviv, Mother e na Collins, onde eu passei por quatro anos. Fui diretor de design lá. O meu foco dentro de design é mais em branding, sistemas de design. E esses trabalhos mais robustos de branding para grandes marcas. Mas sempre com uma pegada mais voltada para o lado cultural. E recentemente eu abri o estúdio com o Felipe há o quê? Uns oito, nove meses? Por aí. A gente já fez dez, mas tudo bem. Mas eu e o Felipe a gente trabalha juntos há mais de quatro anos. A gente tem trabalhado em projetos freela juntos há um bom tempo. E a gente resolveu abrir o estúdio aqui em Nova York. Legal. Bom, meu nome é Felipe. Também sou de São Paulo. Também designer. Trabalhei por um bom tempo em São Paulo, principalmente com publicidade. Cheguei a fundar um estúdio de design junto com a Denise, por sinal. A gente foi para a faculdade juntos também. Daí, nesses anos, primeiro eu tive uma experiência de design internacional na Itália. Quando eu fui chamado para fazer um programa de residência da fábrica, que é o Centro de Comunicação da Benetton. Fiquei morando em Trevisão, perto de Veneza, por um ano. Trabalhando na Colors Magazine. Foi muito legal porque eu também tive uma experiência editorial. Voltei para São Paulo. Eu passei mais um tempo lá, trabalhando principalmente com publicidade digital e outros projetos paralelos de identidade visual também. E em 2015 eu me mudei para Nova York para trabalhar no estúdio Sigmaster Walsh, onde eu permaneci por dois anos. Fui o senior designer lá. Eu liderava um time de designers juniors e interns também. E depois disso eu fui trabalhar no Spotify, onde eu também fiquei por outros dois anos. E no Spotify eu trabalhava no time de design e de marketing. E fazia vários projetos, tanto para o Spotify como marca, mas também projetos de colaboração com artistas e tal. E nesse meio tempo eu conheci o Léo. By the way, a gente também é um casal. A gente não está passando a quarentena juntos, por acaso. E daí, muito por acaso, a gente começou a trabalhar junto. Porque eu fui chamado para fazer um projeto. E daí era muito pesado para fazer sozinho. Daí eu chamei ele para colaborar. E desde então a gente começou a trabalhar juntos em projetos. No início era meio que um side job. Mas depois foi criando mais consistência até chegar o ponto em que a gente decidiu focar no estúdio e abrir o estúdio juntos. É isso. Legal. Eu acho que a experiência de vocês é interessante porque os dois são brasileiros e vocês dois tiveram uma experiência internacional muito legal. Se vocês tiveram o FEU, eu acompanhei muito mais de perto na evolução dele. Mas sempre foi uma pretensão, sempre foi um objetivo. O que vocês acham que para vocês fez a diferença para vocês conseguirem sair de onde vocês saírem e escalonar até onde vocês estão hoje? Ótima pergunta. Eu posso começar. Eu acho que para mim, com certeza, a porta de entrada foi a faculdade. E eu tive esse grande privilégio de poder estudar fora. E isso meio que me preparou muito para conseguir me inserir no meio de trabalho. Porque a faculdade que eu fiz, os professores que foram meus professores, eles estão muito inseridos no mercado de trabalho. Então, dali já rolaram muitas conexões. Já comecei a estagiar quando eu estava na faculdade ainda, na Pentagram. E acabou rolando. Eu acho que essa é uma grande vantagem que eu tive. Foi essa. Mas aí, por outro lado, tem muitos alunos que vêm para cá e não conseguem se manter. Porque realmente aqui é um mercado extremamente fértil. Tem muita coisa acontecendo, mas também é extremamente competitivo. Então, eu acho que a minha experiência no Brasil, na verdade, foi um grande diferencial. Que é essa coisa que a gente tem de trabalhar muito. De ter que se virar da forma com que dá, com poucos recursos. E eu acho que esse perfil acaba se destacando muito aqui fora. Eu não sei se nem se é uma coisa boa ou não do brasileiro, mas a gente trampa muito, a gente se dedica muito. Então, eu acho que foi uma grande vantagem também. E aí, eu achei engraçado porque, na verdade, eu nunca tive essa pretensão de ficar aqui. A minha ideia era vir, estudar e voltar. Mas aí, as coisas foram... Eu fiquei meio que... Não, preso não é a palavra certa, porque eu adoro Nova York. Mas, não tive incentivo para voltar, no final das contas. No meu caso, eu fiz faculdade no Brasil. Mas eu acho que... Costumo falar que eu aprendi muito, muito mais design, entender cultura, mercado. Trabalhando mesmo. Acho que, para mim, o meu grande privilégio foi ter oportunidade de trabalhar com muitas pessoas muito talentosas, muito jovens. Eu acho que eu ainda tive a sorte de pegar uma geração de design em que trabalhar com publicidade era muito legal. Então, tinha muita gente boa trabalhando em agência. Quando eu comecei, trabalhar em agência era a coisa mais legal possível. Hoje em dia, o mundo mudou, tanto que a gente está fazendo esse projeto sobre o trabalho de freelancer. Que também, enfim, acho que é como as coisas acontecem hoje. Mas, no meu caso, eu acho que eu tive essa sorte de poder aprender muito com as pessoas que estavam ao meu redor. E dar muito valor para esse contato físico, assim. Que, para mim, foi muito especial. E eu acho que, a partir das pessoas que eu conheci, que eu acabei tendo muito mais vontade de viajar, de conhecer outros lugares. E de entender também que trabalhar com design, trabalhar com branding, era algo possível. Porque, acho que, por muito tempo, quando eu comecei a trabalhar com design no Brasil, Logo, eu vi, assim, putz, não vai dar grana isso aqui. Eu tenho que focar em publicidade, eu tenho que focar em outras coisas. Porque trabalhar com identidade visual era uma coisa que, para mim, não era uma realidade tão... Para mim, também não. Tanto que, quando eu me mudei, eu vim cursar publicidade. E aí, no meio do caminho, que eu mudei de ideia, que eu curti nem um pouco. E aí, mudei para design. E foi nesse processo que eu aprendi que design realmente é uma indústria. Principalmente aqui, na época, que daria para você se sustentar. Mas, para mim, o objetivo era sempre estudar publicidade aqui e voltar para o Brasil. E virar um diretor de arte dentro de publicidade no Brasil. E eu acho que, também, não só a gente viu que isso era uma possibilidade, mas o mundo também mudou muito. Acho que o design acabou também assumindo um papel muito mais importante nas empresas. Sendo muito mais valorizado. E daí, eu acho que, graças a isso, a gente conseguiu focar mais no que a gente gosta de fazer. É, eu concordo. Eu acho que a visão do design mudou muito, né? Da percepção dela e também dos designers. Eu acho que tem muito designer que não está sendo designer, necessariamente, fazendo muita coisa legal, né? Porque é um lugar que você consegue ganhar muita experiência de várias formas e colocar para fora de forma diferente, né? E uma coisa que eu percebo, assim, sendo designer também, é que tem muita gente que acaba fazendo coisas meio que parecidas, né? Que ela, sei lá, tem uma tendência, tem uma tendência, e aí as pessoas começam a todo mundo fazer igual, criar todo mundo uma identidade muito parecida e aí vira uma grande massa de pessoas fazendo a mesma coisa, porque tem uma tendência. E aí, quando você encontra alguém que tem um estilo muito próprio, que é uma coisa, assim, muito única da pessoa, isso se destaca muito. Mas é difícil a gente conseguir criar isso, porque isso depende muito da própria pessoa encontrar o próprio estilo. E o que vocês acham que é importante, assim, para a pessoa conseguir encontrar esse estilo? Ou então, de entender esse equilíbrio entre as tendências, o que está sendo feito e o que as pessoas já gostam, entre algo que é mais autoral e mais único do próprio profissional? Essa pergunta é complicada de responder. Porque eu acho que tem três partes dentro desse tópico. Tem a questão de tendência, que é uma coisa muito mais sazonal, esporádica, que acaba bombando, mas não necessariamente é um estilo que faça sentido como uma solução para o projeto que você está fazendo. Então, a gente tenta, óbvio que a gente tem muita noção do que está acontecendo em termos de tendência, mas a gente tenta não depender delas e encontrar soluções em outros lugares. A outra questão é parte do design autoral, que eu acho que é aí que acontece a divisão principal. Eu acho que são dois tipos de designers que existem e os dois são super válidos. Mas tem os designers que têm estilo próprio e, nesse caso, normalmente as empresas, quando contratam esses designers, já têm mais ou menos uma ideia do que eles estão procurando. esteticamente falando. Então, é um talento, assim, muito valioso. Eles vão lá e pegam esse talento, porque é isso que eles querem. E também tem os designers que têm um approach diferente, que é um pouco mais flexível. Que é um pouco mais do que a gente faz, na verdade. Eu acho que, claro que a gente tem meio que o estilo, isso é um debate. Tem gente que fala que a gente tem estilo, tem gente que fala que não tem estilo. Mas a forma com que a gente enxerga, o que a gente faz é que, em cada projeto, a gente tenta criar soluções únicas para os desafios particulares de cada cliente. Então, a gente tem que entender qual que é o público-alvo, quem é que a gente está falando, de onde vem essa empresa, qual que é a história da empresa, quais são as referências culturais do meio que essa marca vive. E é um processo de pesquisa, é um processo de história, é um processo de estratégia. E aí, esse bem bolado cria um design. Eu acho que parte disso é tendência, mas é uma parte pequena. E aí, eu acho que tem um pouco a ver com o que a gente estava falando outro dia também, sobre o estúdio de design, as vantagens e desvantagens de se posicionar como um estúdio versus um designer artista autoral. E aí, eu acho que vai muito de cada um, do estilo de cada um. Mas, acho que as vantagens de você se posicionar como um designer autoral é que, primeiro, você como indivíduo é muito valioso. Então, o seu trabalho é só você que faz. Então, você não se dilui como uma empresa, porque aí, às vezes, você fica perdido dentro de uma empresa ou dentro de um estúdio. Por outro lado, eu acho que é mais difícil de você crescer e expandir, dependendo das suas ambições. Se você quiser crescer muito, se a imagem é muito atrelada a você como indivíduo, talvez te prenda um pouco. Então, acho que tem esses dois lados. Eu acho que, talvez, estava pensando sobre isso agora, eu acho que, talvez, a percepção que as pessoas têm, que a gente tem um estilo, eu acho que vem muito da forma como a gente apresenta o nosso portfólio, que eu acho que é o tema principal dessa conversa. Se você olhar e analisar os projetos individualmente, e analisar os desafios e o que foi entregue individualmente, eu acho que é difícil encontrar tantas coisas parecidas. Mas eu acho que a forma como a gente documenta os projetos, a forma como a gente apresenta os nossos case studies, eu acho que tem uma conversa acontecendo entre todos eles. Então, acho que talvez seja isso que dê a sensação de que a gente tenha um estilo. Que eu acho que, nesse sentido, é importante a gente ter uma coerência na forma de apresentar os projetos. Que não é necessariamente um estilo, mas é mais como a gente se apresenta para o mundo. É mais uma consistência. Mas acho que também não é só como a gente se apresenta. Porque quando a gente fala em estilo, a gente pensa muito na estética. Mas acho que a gente tem um estilo da forma como a gente pensa e a forma como a gente soluciona os problemas. E essa lógica, ou esse processo, entre aspas, acaba criando uma consistência, não necessariamente estética, talvez um pouco estética, né? Porque a gente acredita muito em um design que é claro, que é objetivo, que é inteligente, que é direto ao ponto, que é acessível, impactante. Então, todos esses atributos que a gente carrega no nosso processo criativo acabam criando essa linha que conecta todos os projetos. Mas não é necessariamente assim. Um estilo. Um estilo gráfico muito específico. Acho que talvez o nosso trabalho seja um pouco mais minimalista, brutalista, mas acho que tem muito a ver com o pensamento do que com o estilo gráfico. É. E acho que o pensamento também de como a gente usa as nossas mídias. Acho que fotografia é uma coisa que a gente usa bastante, tipografia é uma coisa que a gente usa bastante, que não são coisas que são relacionadas ao estilo em si, mas são as nossas ferramentas que a gente domina mais. Acho que isso já começa a entrar um pouco na minha próxima pergunta, que é, principalmente quem trabalha com coisas visuais, é isso, né? A gente fica muito preocupado com o resultado visual e acaba esquecendo de pensar no resto, na estratégia, nas coisas que estão por trás. E eu acho que isso é um diferencial para alguém que trabalha com algo visual, que tem essa importância estratégica e pensar no resto também. O que vocês acham que, quando vocês estão olhando, pensando mais como estúdio ou como recrutadores, então, sei lá, tem uma vaga e vocês precisam de alguém. E aí começa a chegar a um milhão de portfólios e vocês precisam selecionar essas pessoas. O que vocês olham? O que vocês acham que se destaca e faz vocês conseguirem perceber que uma pessoa é melhor que a outra? Para mim, várias coisas, mas acho que isso que a gente estava falando de consistência, talvez, seja a que eu considero mais importante. Eu acho que é muito estranho quando eu vejo um portfólio que tem um projeto muito legal e muito incrível e muito bem apresentado, mas o outro parece que não foi a mesma pessoa que apresentou, assim. Então, eu acho que quando você consegue ver o conjunto, né, tipo, ter um olhar maior sobre o trabalho da pessoa. Isso acontece às vezes. Eu acho que designers mais juniors às vezes acontece porque você está estagiando no estúdio que apresentou muito bem o projeto, mas tem um projeto que você fez na faculdade e aí fica uma coisa meio... Mas é uma coisa que a pessoa acaba perdendo pontos. É, perde pontos, claro. Mas eu acho que mais do que isso, eu acho que o primeiro... A primeira leva, vamos dizer assim, de quando a gente filtra é mais a questão de design mesmo, né? É até mais técnico. É muito rápido. Você bate o olho e você consegue eliminar um candidato muito fácil, que é tipografia, composição, cores. Assim, o básico. Os elementos de design. Você olha o portfólio e aí você já começa... Você já toma uma decisão. E umas coisas básicas, tipo a qualidade das imagens. Com certeza. Também representa muito como a pessoa se apresenta. Sim. Ou se o site demora muito para carregar. São essas coisas que não são relacionadas ao trabalho, mas muito mais, assim, o básico para... Sim. A escolha de fotografia também. A forma como que o projeto é documentado. É lógico que, dependendo do nível de experiência, se for um designer junior, a gente não espera que esteja em uma produção fotográfica incrível, porque você promete fotografar em casa. Mas, mesmo assim, o seu olhar e o cuidado para fotografar e apresentar é importante. Mas eu acho que essa é a primeira camada, assim, que a gente meio que separa os candidatos. O segundo ponto, eu acho que é muito o que a gente estava falando, que é a parte estratégica, a parte conceitual, a parte de você criar design inteligente que está ajudando o cliente ou o que for a solucionar um problema ou comunicar alguma coisa de uma forma eficaz. E é aí que a maioria dos portfólios que a gente recebe sofrem muito. Que é aí que essa combinação de design muito bom, tecnicamente falando, tipografia, cor, composição, enfim, fotografia, mas tudo isso aplicado de uma forma muito bem pensada, muito estratégica. E aí, tendo essa combinação desses dois, para a gente, assim, é... e eu acho que tem um ponto também muito importante que talvez, eu acho que daí também são quando a gente está procurando pessoas com mais experiência, que é... acho que a importância de ter projetos que realmente aconteceram no mundo real e que foram aprovados pelo cliente e que existem de verdade. Eu acho que quando a gente está procurando estagiários e pessoas, né, novas no mercado, você se apresentar por projetos pessoais e projetos, né, autorais ou propostas de um projeto para alguma coisa que não aconteceu é super válido porque é a forma como você acaba explorando os seus skills e também, né, se apresentando para o mundo, mas acho que a partir do momento em que você tem projetos que realmente existiram, que aconteceram, que as pessoas interagiram com aquilo, eu acho que também aquilo ficar, assim, muito mais forte porque a gente sabe, né? A gente sabe o sofrimento. Principalmente quando a gente tem o próprio negócio e a gente apresenta para o cliente as coisas, a gente sabe que, tipo, um grande processo do trabalho do design não é só fazer coisas maravilhosas e lindas, mas é muito navegar e entender o cliente e apresentar e passar por várias camadas de aprovação e ter essa persistência que é muito importante na nossa produção, assim, que é fazer uma coisa acontecer no mundo real. Então, acho que quando a gente vê projetos que realmente aconteceram, também aquilo diz muito sobre a pessoa, né? Que a pessoa é uma pessoa que ela conseguiu passar por aquele processo. Então, acho que isso é importante também. É interessante esse ponto porque muitas vezes quando a gente apresenta os nossos projetos para clientes, a decisão final, quem tem poder de decisão normalmente nem vem do meio criativo, então, no final das contas, vira muito uma questão de argumentos práticos em relação a como que isso vai se transformar em benefícios para o cliente. Então, quando o projeto é real, a gente sabe que não foi só um design muito bem feito, foi muito trabalho, muita estratégia e você conseguiu atipular com palavras o que o seu design faz para poder aprovar. e isso é metade do nosso trabalho, né? É conseguir vender o que a gente está fazendo. Isso acho que também foi algo que a gente aprendeu ao longo da nossa carreira, principalmente mais para frente na nossa carreira, né? quando eu era design director também, era muito parte do que eu fazia era apresentar os projetos e é tão importante quanto fazer. Então, quando a gente procura um designer, normalmente, se passar no processo de seleção, a gente faz um call ou uma entrevista pessoalmente se a pessoa estiver aqui para ver a pessoa apresentar o projeto, para ver como que ela se expressa, se ela... E isso é outro ponto que é muito difícil de conseguir. Um designer é muito bom. Acho que essas duas coisas, normalmente, elas não... Acho que a forma com que a mente é programada, para você conseguir fazer o designer não sabe falar muito, né? É, exato. E eu acho que, tipo, né, assim, super válido. Eu sou super introvertida, então, acho que isso não deveria ser uma questão, né, pelo seu talento, não. Mas eu acho que no dia a dia, principalmente agora, que a gente não está vendo as pessoas ao vivo e interagindo ao vivo, ser uma pessoa que consegue se comunicar muito bem através de reuniões, através de mensagens, e conseguir, assim, explicar o que está fazendo, isso acaba sendo uma coisa que a gente considera muito. É, tem muita coisa que é difícil de ver num portfólio, né? São coisas muito sutis, assim. E quando a gente faz uma reunião, conhece pessoalmente, ou mesmo nas redes sociais, sei lá, eu acho que é um lugar que dá para sentir melhor, né, a vibe da pessoa, a gente acaba tendo outras percepções que eu acho que num portfólio fica difícil. E aí, isso traz um pouco dessa ideia de soft skills, que soft skills, basicamente, é o que você faz além do seu trabalho em si. Então, tipo, ah, eu sou designer, eu gosto de, sei lá, eu gosto de cozinhar, eu gosto de fazer vídeo, editar vídeo, eu gosto de escrever, enfim, tem muita coisa que está além do meu trabalho em si, que também agrega muito ao meu trabalho. É a minha forma de ver as coisas, é a minha forma de pensar o meu trabalho em si, e às vezes é difícil de contar isso, né, para quem está vendo o nosso portfólio, ou se a gente está numa entrevista, num processo seletivo. Como que vocês veem a importância disso, e como vocês percebem, quando uma pessoa consegue fazer, como que vocês percebem que isso acontece? Legal. Eu acho interessante esse ponto, porque é quase contraditório com tudo que a gente acabou de falar, mas eu acho que uma coisa que pode ser tóxica e pode ser ruim é esse designer que só vive de design, e está tão dentro do design que ele se perde, ou ele ou ela se perde em fazer design para designers, fica só nesse ciclo de tendências de design, e não olha para o mundo. Porque no final, o designer, a gente faz design para o mundo, e a maioria das pessoas que consomem o nosso trabalho não são designers. Então, é muito importante, eu acho que você se manter atento a todo o resto que está acontecendo, culturalmente, música, filme, arte, culinária, o que seja, mas tudo isso agrega muito, eu acho que como comunicadores, é muito importante que a gente tenha esse tato, né? Eu acho que é sobre ter uma visão crítica sobre o mundo, assim, acho que não tem necessidade de você conhecer a última banda mais hype do momento, ou ter lido o último livro, eu acho que é muito mais, assim, sobre você ter uma visão crítica sobre as coisas que estão acontecendo ao seu redor, e porque isso acaba sendo um ponto muito importante na hora de você, na hora de você fazer o trabalho, né? Tipo, muito do que a gente faz, agora, que, enfim, acho que o design está sendo, a execução do design está sendo uma coisa tão, assim, simples, muito do que a gente faz, ele vem, putz, da escolha da fotografia que você está usando, ou do tom de voz da marca, da mensagem da marca, e isso é uma coisa que é muito delicada, porque você também precisa, né, ter muito bom senso e entender, ter muito tato para escolher isso, e eu acho que isso vem muito de você ter uma visão crítica das coisas que estão ao seu redor, então, acho que a gente não espera que os nossos designers, as pessoas que trabalham com a gente, elas façam mil atividades, tipo, tenham mil soft skills que eu acho que são muito legais e podem agregar muito ao trabalho, eu acho que isso é um ponto muito importante, mas é um ponto muito mais importante, porque a gente espera que essas pessoas, elas vivem além do design e tenham um pensamento crítico sobre outras coisas, mas isso não necessariamente vem pelo fato dela fazer uma atividade extra. E eu acho que, para meio que resumir, eu acho que pensando nas conversas que a gente tem entre o nosso time, eu acho que só metade da conversa é em relação a design em si, sabe, tipografia, cor, etc., e muito mais da conversa é em relação a todo o resto, quando a gente fala dos nossos clientes, entender o público-alvo, entender criticamente o que a gente está fazendo e, às vezes, a gente fica conversando e design é só um parte da conversa e eu acho que, às vezes, talvez exista uma não sei, uma noção diferente de como funciona um estúdio de design. Não, resumindo, então, muito da gente da prática do design vai muito além de design, muito além da parte técnica de tipografia, mas muito de conversas críticas em relação ao mundo, ao nosso redor e, principalmente, quando a gente pensa que o design que a gente faz é consumido na grande maioria por não designers. é uma parte importante e eu acho que tendo esses soft skills que vão muito além da prática de design em si pode ser muito enriquecedor. e eu acho que isso tem muito a ver com a nossa produção e o que a gente faz, mas é algo que é muito válido para outras profissões também. Acho que o pensamento crítico é importante em todas as áreas. Sim. Pensando mais especificamente em fazer um monte de coisa, ter outras habilidades, eu acho que isso sempre é válido em qualquer área, independente do que você faça. Você sempre vai agregar para o seu trabalho. A gente está chegando no final, então eu vou fazer uma ótima pergunta. Eu queria que vocês dessem meio que um conselho ou para alguém que está começando a ser frio agora ou mesmo que trabalha fixo sendo designer ou trabalhando com algo dessa área e precisa montar um portfólio e precisa vender o trabalho. O que vocês acham que é um conselho bom para dar para essa pessoa? Vamos lá. Acho que o primeiro ponto é que, se possível, eu incluiria só os projetos que você realmente gosta bastante e que te representam como designer ou artista, porque é melhor a gente ver menos projetos que nos impressionam e que se relacionam com quem você é como designer do que uma quantidade grande mais ou menos. Acho que às vezes a gente encontra portfólios que são super longos e falando em longo, eu evitaria qualquer coisa que tenha muito texto logo de cara, porque é um processo muito rápido de avaliação e pode até escrever o texto, mas é muito provável que não vai ser o texto que vai te aprovar nessa primeira fase, porque é muito rápido o processo. E eu acho que a gente, por exemplo, a gente tem vários projetos e coisas que a gente fez no passado que, vez ou outra, a gente ainda apresenta para clientes como exemplos de coisas que a gente fez, mas a gente sempre faz apresentações, PDFs, envia, caso seja alguma coisa muito relacionada ao desafio que a gente vai fazer. Então, acho que uma coisa é o seu portfólio, enfim, o seu cartão de visitar para todo mundo, que é a forma como você se vende, mas isso não quer dizer que você não pode ter outros projetos na manga para mostrar para outras pessoas caso alguém Varia muito, dependendo do nível e de experiência. Se a pessoa estiver entrando, ou se ela já estiver há alguns anos no mercado, acho que é muito diferente. Mas esse ponto é interessante, porque o que a gente faz é que, dependendo do cliente, a gente cria um portfólio específico com projetos que a gente acredita que fazem sentido. Então, se é uma marca que tem como essência já uma pegada mais, sei lá, sofisticada e minimalista, a gente não vai colocar uns projetos super coloridos. Ou, se for uma marca que se comunica com música e cultura, a gente vai colocar os nossos projetos que estão mais voltados à cultura. Enfim, por aí vai. Ou, se for um projeto editorial, a gente vai mandar todos os nossos livros. Eu não sei se é óbvio, acho que se você tiver vários projetos, a gente já sabe disso. Mas, eu acho que o principal, eu acho que foi o que a gente estava falando antes no início da conversa, que é muito importante demonstrar o pensamento crítico e um design que vai muito além do superficial, que tem significado, que tem objetivo. E, para a gente, isso é o grande diferencial, o que é o mais difícil de encontrar. Então, acho que se você conseguir se posicionar dessa forma, incrível. Até, assim, um pequeno descritivo de cada projeto, só para dar um contexto, ótimo. Mas, assim, uma carta de duas páginas explicando por que você quer trabalhar no estúdio, a gente não vai ler, por exemplo. Eu acho que ninguém vai ler, porque é muito rápido. Mas, não sei, eu acho que é isso. Ah, eu acho que uma dica não relacionada ao portfólio, mas, enfim, acho que para quem está começando, uma coisa que me ajudou muito, assim, foi, tipo, mandar muito e-mail, ter muita cara de pau e continuar tentando. Nossa, total, isso é a dica principal, né, que a gente faz até hoje. Isso é uma coisa que eu faço desde o meu primeiro ano até hoje, a gente manda e-mail e a gente recebe muito não, sempre recebeu muito não, e vai continuar recebendo muito não, e é normal receber muito não. Você não precisa se sentir derrotado porque você está sendo negado, que é a coisa mais comum que existe. Tem essa história engraçada, eu sempre conto que quando eu fiquei por uma vaga na IDO de design, e eles responderam não, mas eles responderam uma mensagem automática que, tipo, aconteceu algum bug no site que eles mandaram para mim, tipo, 30 vezes. Se você me dá não. Nossa, realmente não queremos, né? Depois do 30º e-mail eu falei, tipo, ok, entendi, tipo, não precisa mandar mais. mas daí isso virou meio que, tipo, enfim, a forma como eu penso, assim, sabe? Acho que... É aquela história, o não você já tem, né? Exato. E agora a gente está nesse processo de, enfim, receber muitos não como empresa, que também é outra coisa, assim, mas acho que isso é uma dica, enfim, óbvia também, mas que é muito importante também ter essa coisa proativa de falar com as pessoas, mandar mensagem de pessoas. Para mim, todo mundo. Sim, total. Bom, é isso, gente. Chegamos ao final. Obrigada pela conversa, pelo tempo de vocês, eu adorei. Espero para quem está escutando a gente também tenha sido útil. E é isso, a gente fica por aqui. Valeu. Legal. Obrigado pelo convite. Beijo. Tchau.